11 anos atrás eu postava aqui no YouTube o meu primeiro vídeo de CSGO na beta fechada ainda do game, jogando na Dust 2. E hoje é o último dia que a gente tem pra jogar a CSGO, eu vou jogar novamente no competitivo na Dust 2, pra fechar com estilo. Espero muito que vocês gostem aí desse compzinho, deixa um like se você gostou desses 11 anos de CSGO, se você acompanhou aí a minha trajetória fazendo vídeos pro YouTube, muito obrigado por tudo. E agora vamos jogar a nossa última partida do Counter-Strike Global Offensive. E galera, foi jogando Dust 2 que começou a minha história com CSGO no beta lá em 2012, e é aqui que vai terminar meu amigo. Ah, eu vou sentir saudade desse jogo na moral velho. PQP, que não vai também né mano. C4 tá no chão mano, que que é isso? Que que aconteceu? C4 é nosso, olha lá mano. Base tem um, dois, L, L. Que safado já tava no L cara. Detalhe mano, quando eu jogava Dust aí, no primeiro ano de CSGO, meu amigo, eu não acertava uma bala de AK. Eu jogava só de AWP, porque eu não sabia consertar o recoil. Não sabia nem atirar direito né mano. Como as coisas mudam. Opa, o cara tá ruxado aqui meu amigo, que é isso? Onde que você vai? Vou fechar uma. Base. Ah, vai se lascar. Ai, tomou-lhe. Guarda a Nilba. Guarda a Nilba. Opa, opa. E aí, e aí, tá ouvindo aí? Bombe. Pronto, pronto. Mano, eu vou sentir muita saudade do CSGO na moral, velho. Esses caras tão guardando, mano. Guarda a Nilba. Guarda lá a Nilba. Ah, tá aqui. Opa, vai aonde fera? Sou eu, mano. Sou eu. Bunker tem uma. Tô, Bunker. 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 O que é isso? Tá escondido. Último jogo da vida aqui no CSGO, meu amigo. Não é possível que não vai dar pra jogar CSGO no futuro se a gente quiser, mano. Vou ficar decepcionado se eu nunca mais puder jogar isso, velho. A gente vai achar um jeito. A gente vai achar um jeito de jogar CSGO de novo aí, né, mano? Vou fazer uma vez mais. Varada eu achou. Tá doido o Varada, mano. Esse cara tá de igual aí. Olha o Pokemon. Meio. Dois Varadas, dois Varadas. Vamos lá, cara. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ficou tudo. Olha a base esse. Ficou tudo. Ah, vai pegar a minha alpe, vai pegar a minha alpe, não pega a minha alpe não, cara. Passou um B, passou um B. O que é isso? Que susto, velho. Nossa, pior que o spray do CSGO pega muito bem, né, mano? Na moral, esse spray do CSGO é uma delícia, velho. O que é isso? O cara tá varando, velho. Nossa! Ai, meu Deus, spray do CSGO pega até pulando, velho. É uma delícia. Ai, não me mata, não. O que é isso? Esse cara vai tá aqui na escada, mano. Não tá. Abaixo. Ah, vem quente. Vem quente que eu tô fervendo. Cuidado, varanda. Ah, o cara tá lá no fundo, meu irmão. Tô com dois de vida, mano. O cara é alpe, eu vou nele. Foi base, hein? Ih, fugiu. Tá aqui, boa. Um alpe. Caraca. Três alpes no time, meu amigo. Aqui, acabou. Ixi, o cara rushou lá, mano. Um alpe. Mano do céu. Que susto que eu tomei, velho. Mano, foi aqui que tudo começou. Foi aqui que eu comecei a aprender a jogar o CS. Que delícia terminar jogando o CS aqui, velho. Ui! Vai, vamos matar ele na HE, vai. Vamos capturar ele, vai. Vem. Duas balas, duas balas. Dois de vida. Um. Ih, morri. O cara guarda mais que tudo, mano. Oito. 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 Os cara armazioso. Oito. 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 Um cara aqui mano. Ixi, não sei nem fazer o pulo mais. Rampa, rampa. Outro costa. Boa. É isso. Esse é o time, meu amigo. C4,5. Tem um B. Tem um aqui comigo, mano. Cadê a K dele? Não tem a K não. Pena. Sem kit. Tem um B99 no blood. AHAHAHAHAHA. Fundo, 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 fundo. Mais um fundo, mais um fundo. Guarando, Guarando. Acha. 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 Tinha um fundo, eu acho, mano. Tinha um fundo, eu acho, mano. Voltei pro bomb, safe. Aff. Vamos pro retake. Peraí que eu tô com 5 bala. Bora. Num bombe os dois, mano. Pode ter carro. Não, meu dedo. Opa. É a arma. Eu tô sem arma, velho. Ah, vai nada, velho. Caralho, pessoal. Eu fiquei sem arma nessa porra, mano. Pegou o M4 e morreu no bomb. Nossa senhora, velho. Eu tô sem arma. 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 Dá pra guardar três armas aqui, mano. Vou bater forte na próxima. Eu quero vir aqui. Tá B. Tá B. Aqui, minha arma. Guarda aí a W, mano. 14x14. Vamos ganhar. Fica vivo, mano. Fica vivo. Nossa, que isso, velho. 4x4. Vou pegar a K dele aqui. Vou jogar pra B, mano. Vou apostar na B, velho. Nossa, mano. Tá miada aí. Passou já aí. Vai pegar vocês costas, mano. Vai pegar vocês costas. Tem meio, ó. Aí, miada. Tem meio ainda. Tem meio. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. C4 dropada, velho. Cadê o último? Varanda, o último. Não tiro, não tiro. Pode vir em meio, mano. Vamos pular a varanda. Olha a varanda. Pegou o C4? Não, mano, não sei. Plantou. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Sem dó, sem dó, vai nele. Vamos pro 15, meu amigo. Bora. Eu pego o meio aqui, eu pego... Quer ficar de alto pro meio? Não, fica no fundo, fica no fundo. Vou pegar recuado do meio aqui, mano. Cuidado no varanda, ó. Não tô olhando na varanda. Nossa, 5 bugs. 5 bugs full, velho. Pode ter varanda, mano. Smocar. Vou smocar outra varanda. Vamo nessa, vamo nessa. Tem o bang fundo, mano. Bangar fundo, banguei fundo. Bangar fundo. Cuidado, não mata o cara. Bangar fundo. Meio, né? Matou meio? Fundo. Bangar fundo. Deve ter virado já, mano. Ah! Pula na minha mira que eu gosto. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, junta nós. Entrar varanda é bom. Meio morto. Vou entrar varanda. Ó, guys, vamo lá, vamo lá, vamo entrar. Tô ouvindo alguma coisa aqui, mano. Vira B, vira B, vira B. É onda B, é onda B. É onda B, é onda B. Base, base. Ai, nossa, ai, nossa. Último acertei, mano. Só tirar a cara e ganhou. Só tirar a cara e ganhou. Vamo lá, vamo lá. Valei uma. Cuidado fundo, mano. Vou cuidar fundo. Tem fundo, tem fundo. Baguei uma fundo. Vários fundos, mano. Tirou a cara, vixi. Desumou com a varanda. Nossa senhora, o que que tá acontecendo? Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ai, meu Deus do céu. Um fundo e um varanda. Tem fundo. Vou baguei uma fundo, baguei uma fundo. Boa, segura! Segura o Nilba. Tem fundo. Morto fundo. Vou jogar uma gaia na varanda e uma mole. Tem... Nossa, linda, linda. Vai, queima o churrasquinho. Varanda! Tomei! Eu fiquei ouvindo o cara falar pra acertar o perfil dele. Tomei! Valeu, guys. Valeu demais, mano. Jogão, jogão. Última partida no CSGO. Carregada com sucesso. Galera, obrigado demais pra acompanhar aí todos os meus vídeos no CSGO, cara. Que delícia, mano. Que sensação ótima. Finalizar esse game aqui. Me divertindo mais uma vez. Gravando vídeo pra vocês. Não esquece de deixar um like. Deixa um comentário aí. Dizendo o que mais marcou a sua trajetória no CSGO. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!